Bem-heira e tal reflexão de dia, estou tempo na be, e da atual conferência, e de sei, a sai, lições, quando vai sair da maquilhia que sair da maquilhia, lá de um dia carico. E a sai, conclusões, quando vai sair da maquilhia, lá de um dia carico, 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 lá de um dia carico. A situação covid, e tudo tem que acasar, está oito na fua, oito na lara, oito na cacuta, tem que ser mais, mudanças se tem que ter, não é? Também, saí da maquilhia, o outro presidente do Partido Sender-Tenanyan, a verdadeira que está triste, e do ano. Maquilhia, e da Rússia, e da sai da Rússia, situação, estado frágil, filha falhou, não vai, estado frágil. Mas lá batida. saidorante fula, tinan, runul, ressenhat, romata, barca, tespébios, hotêros, oioindê, povo timor-leste, lá kira, o Partido Sender-Tenanyan Liuliu tambá, lóri hela espírito, lóri hela determinação, Você se enertei da ULU, mais se enertei da ULU, a tua Rari, nação, Rari, Estado.